E a quinta-feira foi mais um dia de chuvas pelo Rio Grande do Sul. Houve temporais encharqueadas e São Jerônimo, na região metropolitana. Em Porto Alegre, as pancadas começaram na madrugada e o céu ficou encoberto durante todo o dia. Será que essa instabilidade continua? Vamos à previsão do tempo. O tempo melhora aos poucos no Rio Grande do Sul. A sexta-feira ainda começa com muitas nuvens e instabilidade no centro, leste e norte. Mas ao longo do dia, uma massa de ar seco ingressa no estado e o sol volta a aparecer na maioria das regiões. Na região metropolitana, não deve chover amanhã, mas ainda há variação de nebulosidade. Faz 25 graus em Porto Alegre. O céu também fica parcialmente nublado no litoral sul. A mínima é de 16 em Pelotas. Já Caxias do Sul ainda deve ter pancadas no decorrer do dia. A máxima é de 22. As temperaturas ficam mais baixas pela manhã na campanha. Faz 13 graus em Bagé. E na fronteira oeste, o sol aparece entre nuvens. Os termômetros marcam 28 graus em Itaqui. Historiadores gaúchos estão aprofundando pesquisas sobre o período da ditadura brasileira, que iniciou em 1964. Um livro e um seminário realizados aqui na capital contribuíram para sistematizar informações sobre o regime, que durou 21 anos. O seminário foi organizado por integrantes da revista AEDUS, elaborada por alunos do programa de pós-graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A ditadura civil-militar no Brasil é alvo de inúmeros estudos na atualidade, o que nos deixa muito contentes, porque é um período da nossa história, ainda em muitos aspectos obscuros, porque muitas temáticas ainda não foram abordadas e seguem muitas questões. Dentre elas, a questão do gênero, a questão da participação das mulheres nas atividades de contestação à ditadura, seja nas atividades urbanas ou nas guerrilhas rurais que aconteceram. Então, por isso, nós contamos com a participação de algumas pessoas diretamente ligadas tanto à pesquisa quanto às atividades de contestação. O livro Conessu, em tempos de ditadura, reflexões e debates sobre a história recente, tem 15 artigos de pesquisadores, entre os assuntos Operação Condor e detalhes da ditadura no Rio Grande do Sul. Traz muita informação sobre o que aconteceu no nosso estado, praticamente não existe produção sobre isso, é um dos primeiros textos de um grupo que trabalha principalmente a partir da Universidade Federal de Santa Maria. Então, em realidade, é um livro que ajuda a compreensão das ditaduras, de cada uma delas, mas que ajuda a pensar elas também no seu conjunto, na medida em que elas estiveram sempre muito articuladas. E um jornalista investigou o período de exílio do presidente João Goulart, deposto pelo golpe militar. Juremir Machado da Silva, que também é historiador e professor universitário, é o entrevistado de hoje do programa Frente a Frente, aqui na TV. Participaram da entrevista o repórter do SBT, Andrei Rosseto, o correspondente do jornal O Globo, em Porto Alegre, Flávio Ilha, e o jornalista Alexandre Halbrich, do site Jornalismo B. Juremir Machado escreveu um livro sobre o ex-presidente a partir de entrevistas, documentos, processos e investigações. O professor e intelectual também explicou por que não acredita na hipótese de Jango ter morrido por envenenamento, ainda que ela não possa ser descartada. Os elementos disponíveis não mostram que o Jango tenha sido assassinado. Mas o período era propício a qualquer coisa. Eles eram capazes de tudo naquele período. E muitos políticos importantes da Bolívia, do Uruguai, do Chile, foram assassinados. Agora, o que chama a atenção é que todos esses políticos foram assassinados com métodos extremamente violentos. O programa Frente a Frente vai ao ar às 10 horas da noite, com transmissão simultânea pela TVE e FM Cultura 107,7. No domingo é reprisado pela TVE às 9 da noite. Um gaúcho de pelotas foi o segundo colocado no concurso nacional de moda inclusiva. Eligoland Furtado apresentou nas passarelas em São Paulo um casaco para homens cadeirantes. O estilista criou um sistema de articulação interno coberto com plástico e uma abertura na gola. Agora, o gaúcho garantiu uma apresentação na próxima edição do Fashion Mob Brasil, em dezembro. O primeiro lugar e o terceiro ficaram com profissionais de São Paulo. Pincéis, tintas, um pintor, mas nada de papel ou tela. A arte é feita diretamente no corpo e o objetivo não é uma exposição cultural. A ideia é ajudar na aprendizagem. O body painting, ou pintura no corpo, né, substitui o uso de cadáver nas aulas de anatomia. Tudo cuidado é pouco. Cada traço revela uma parte do corpo humano. Hoje, o assunto aqui tratado é o dorso. E assim são as aulas de todos os cursos relacionados com a saúde nesta instituição. A pintura leva de duas a três horas para ser concluída. A arte é quem ensina os alunos e também o artista plástico. Foi bem divertido mudar essa leitura do papel para o corpo humano e pela questão do movimento. Acaba se tornando também uma escola aqui, junto com os professores. O aprendizado da anatomia, que acaba aperfeiçoando ainda mais o meu trabalho como pintor. Em aulas de morfologia e anatomia, o uso de cadáveres não ocorre. Os alunos enxergam músculos assim. Segundo a professora, o ensino não fica prejudicado com essa nova técnica. Os cadáveres foram utilizados durante muito tempo com muito sucesso, mas eles apresentam muitas limitações, principalmente no que diz respeito a movimento, a inserção de músculos, a apresentação de ossos. O que faz com que o ensino, com o uso dessa nova metodologia, ele seja mais atrativo, mais dinâmico. Que o modelo interage, ele se movimenta, ele faz o movimento que a gente quiser e ele fala sobre esse movimento também, se a gente perguntar. Então a interação entre pessoas é importantíssima. Na pintura, tu tem o movimento muscular ali que te dá uma visão do todo da musculatura, como ela se mexe, como ela se comporta no corpo humano. É lindo, maravilhoso. Só neste semestre já foram 15 aulas utilizando a metodologia de ensino. A chamada body painting talvez substitua mesmo o estilo do aprendizado. O aluno pode ter contato, assim, de uma forma direta com os músculos, porque no desenho é uma coisa, né? E ao vivo, com uma pintura, é outra. Conforme se sobe o membro superior, a escápula, ela é elevada. E quando a escápula é elevada, o trapézio participa do movimento. Por hoje, ficamos por aqui. Uma boa noite pra você. Uma boa noite pra você e até amanhã. Uma boa noite pra você.